Oi gente, tudo bem? Tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é um tutorial dessa trança aqui que eu tô usando, essa trança largona, gordinha, que fica um penteado super bonito e é muito rápido, gente, muito fácil de fazer, qualquer um consegue fazer. Todo mundo que sabe fazer trança consegue fazer. É aquele penteado... É aquele penteado ideal pra aquele dia que você tá com pressa, que você se atrasou, ou então que você recebeu um convite de última hora e você não tem muito tempo pra se arrumar. Ele é bem rapidinho, fica muito bonito, eu recebo vários elogios quando eu uso essa trança. E se você quiser aprender como eu fiz, é só continuar assistindo esse vídeo. Então, gente, vamos começar. Pra fazer o penteado, a gente vai precisar de grampo. Você pode usar o grampo que você tiver em casa, mais escuro, mais claro, de acordo com o seu cabelo. E você vai precisar de uns 3, 4 grampo, de acordo com o comprimento do seu cabelo. E vai precisar de liguinha, dessas liguinhas de plástico. Bem fininhas. Pra começar, a gente vai botar o nosso cabelo todo de lado, assim, e vai dividir ele em duas partes. Duas partes bem iguais. Separa uma mecha e faz uma trança em cada mecha que você separou. Uma trança normal. Pegar a liguinha e vou prender a primeira trança. E agora fazer a segunda. Bem folgadinha. Prender com a liguinha de novo. Agora a gente vai fazer assim. Abrir um pouquinho a trança pra ela ficar mais gordinha. Você vai juntar uma trança na outra. Assim. Uma do ladinho da outra. E vai prender com os grampos. Coloca o grampo assim por trás. E vai prendendo uma trança na outra. Aqui embaixo eu vou fazer o que? Eu vou soltar essas duas liguinhas e vou prender uma só pra elas ficarem juntas, tá? Prontinho, gente. É só isso da trança. Muito fácil. Esse penteado, se você estiver com pressa, você quer fazer um penteado bonito, rapidinho. É só você fazer isso. Duas tranças de um taco grampo. Parece que você teve o maior trabalhão de fazer uma trançona assim. Super gordona. As pessoas acham que você pegou tipo 10 mechas e foi trançando, trançando pra fazer esse negoção aqui. Então eu acho que é um penteado bem legal pra você fazer. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e se inscreve no nosso canal pra poder receber as próximas atualizações. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.